Bom dia, gente! Primeiro de tudo, eu já agradeço a vocês por ouvir os meus vídeos e peço que vocês dêem seu like, que vocês comentem, compartilhem e toquem no sininho para que vocês possam receber mais vídeos na sua casa, ok? Então, eu vou mostrar para vocês o meu aquário. Olha que lindo! Eu comprei esse aquário, veio com todos esses peixes. Na verdade, eu fiz uma troca, eu troquei algumas coisas aqui que eu tinha com esse aquário. Olha que lindo! Veio esse pé de máquina. É a mesinha, tá vendo, gente? O pé de máquina, se você tem um pé de máquina aí, tá jogado aí no seu quintal, você não sabe o que faz, ó, uma dica aí, ó, faz uma mesinha com esse vidro, ó, você pode pôr uma tábua, né? Aqui já veio com esse vidro e esse aquário lindo, como que eles são bonitinho, ó, e esses dois peixes grandes têm esses filhotinhos pequenininhos, segundo a mulher que falou, que me vendeu. Aí tem essa bomba, ó, meu marido tem essa gambiarrinha aqui, mas ele disse que vai arrumar, a água cair aí. E eu, para enfeitar de um ladinho, coloquei a minha orquídea, né, a ocecátria omaculata, no vaso que eu fiz. E a comida do peixe é essa daqui, ó. Olha, gente, essa aqui é a comidinha dele. Entendeu? Então, para ficar fácil para a gente pôr a comida dele lá, a gente coloca nesse vidrinho pequenininho e põe lá dentro a comidinha para ele. Vocês gostaram do meu aquário no pé de máquina? A mesinha do pé de máquina. Vocês gostaram do seu joinha aí, tá? Não esqueça. Então, gente, é, e também eu vou mostrar um pé de coco que eu ganhei, tá? Vou dar uma pausa. Oi, gente, olha o pezinho de coco que eu ganhei, de coqueiro. A vizinha da minha mãe deu para mim essa muda. Olha que lindo. Eu vou fazer um vaso, vou fazer dois, dois, duas mudas dessa, desse pé de coco. Fazer os vasos. Quando eu for fazer os vasos, eu faço o vídeo para vocês, tá? E a mudança do pé de coco. Vocês gostaram do meu aquário e do meu pé de coco? Ok? Fica com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. Deixa eu voltar lá no meu aquário de novo. Gente, entrando aqui no meu aquário. Então, vou terminar aqui no meu aquário. Olha que lindo, com aquelas pedrinhas, né? Olha. Tchau, gente. Ficam com Deus.